Para de gritar, para de gritar Vegetais, frutas e... Oh, nossa! Então a gente tinha... Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português E você já viu uma fazenda russa de verdade? Acho que não Nunca nem vi Hoje eu vou mostrar para você porque Eu estou na fazenda da minha família Aqui mesmo eu vou mostrar para vocês agora Estou muito animada porque Aqui tem tudo, tudinho Tem uma horta grande Tem casa grande Que com meus parentes eles fizeram isso Tem animais, tem cachorro caramelo russo Tem tudinho E vou mostrar agora para vocês Bora! Ah, só antes de começar Não se esqueça de se inscrever no meu canal Apoyar com likezinho Esse vídeo porque vai ser da hora Uhul! Entra! Isso é quintal Tipo, a gente entra Aqui é a entrada principal E aqui já podemos ver a casa Com a entrada, com tudinho E com as cachorinhas fofas Que gritam tanto Para de gritar Para de gritar Cachorro Eu estou com medo de passar Até não sei porque ele é Ele pode me matar Ah, que ele mais calma Olha para esse lindono Steph Steph, o que é isso? Ele quer brincar Ele quer andar O nome dele é Steph Mas na verdade Eu chamo ele Sabe como? Vem aqui, Steph Vem, vem Eu chamo ele na verdade Carmelovsky Carmelovsky Ai, que lindo Que lindo Que lindo E aqui, vô Com certeza Você sabe Aquela técnica Para fechar a porta Ninguém vai entrar Então, agora Mesmo a gente está no Quintal Como se chama Eu não sei se isso Em português Quintal Ou Ohta Lugar onde a gente Planta frutas e vegetais Uva Nossa linda uva Minha tia faz Ótimo Vinho da casa Da uva Essa uva E bem legal Bora provar Enquanto Ninguém vai ver Jesus amado Azera Mas para vinho vai ser bom Para gelé também Segunda já melhor O que temos mais? Temos morango Moranguinho Mas Não vamos esquecer Que agora Já é o começo De outubro Outubro É o final Da estação Todo esse processo Para pegar As frutas e vegetais Agora É a terra Nossa russa Ela é ficando Mais no humor Para dormir Agora provavelmente A gente não vai encontrar Muitas coisas Prontas Pelo contrário Agora é o final Da estação Acabou-se o mundo As pessoas Limpam geralmente Tudo nas hortas Mas Vamos ver O que sobrou Olha que lindo Nossa Eu já falei Para vocês A Rússia É o mundo das maçãs Olha aqui Tem mais Nossa Essa foi Nossa Tração preferida Quando a gente Era criança Olha mais um Para chegar Para pegar Algum das maçãs Vou pegar Opa Fresquinho Bem Do árvore Agora mesmo E sempre A gente fez Tipo Pega E já pode Camer É bom Almoço Já foi Amida Grátis Que legal Obrigada Natureza Na Rússia A gente também Ama O milho A gente Tinha bastante Milho Já ele Está ficando Com sono Dormindo Mas vai acordar Na primavera E esses amigos Ainda Também Olha Podemos preparar Alguma coisa Gostosa Do nosso Repolio Repolio Em português Aqui foi Btegaba Já acabou Mas foi Btegaba E provavelmente Foi Cinaura Também Mas Cinaura Sempre Acaba Isso O que? Olha Gente Achei Última Cinaura Dessa Estação De Verdade Folguinha Caipira Achou Cinaura Agora Preciso Lavar Minhas mãos Que Esse Sentimento Quando você Plantou Você Pegou Da terra Tudo De Verdade Na verdade Eu não Plantei Mas Eu Ajudei Eu Ajudei 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 Caralho Sou Merda Meu Aqui tem Babrinha Olha Na verdade Para mim É surpresa Até Que ainda Sobrou Alguma coisa Geralmente No final Do setembro Já era Já final Final Aqui Final Da Btegaba Mais coisas De milho Olha Pimental Olha Minha Gente Pimental Tá bom Demais Ele é pequeno Ele é pequeno Esse tipo É assim Não Mas Tu Não É Mas Eu já Comi Um Ele é Dos Dos Para Capeta Muito legal Muito legal Olha quem Eu encontrei Aquela lindona E E A gente Está Na Outra Parte Do Nosso Jardim Isso É Ameixa Agora Eu já Não tenho Ameixas E Gente Coisa Mais Minha Preferida Que Infelizmente Já Acabou É Framboesa Tudo Tudo Isso No Viral Cheia De Framboesa Framboesa Na Rússia É Coisa Comun Coisa Popular E Ela é Tão Fofa Né A gente Vai Mostrar Mais Coisas Para Nossos Amigos Brasileiros Né Fala Oi Para Os Brasileiros Bora Ver O que Tem Mais Minha Gatinha Tão Lista Eu Preciso Até Dizer Que Eu Acho Que Vermelho Fica Tão Bem Em Você Ei Tudo Bem Como Vocês E Aqui Tem Palavra Em Português Como Se Chamam Lugares Assim Para Proteger Outros Tipos De Vegetais Das Chuvas Se Vai Chegar Friaca A Gente Tem Esse Lugar Chama Parnik Google Tradutor Fala Alguma Coisa Sobre Estufa Fala Nos Comentários Se É Certo Então A Gente Tem Aqui Tomatinhos Eles São Um Poco Depressivos Eu Sei Eles Cansados Porque Eles Já No Final E A Gente Tinha Tanta Nesse Estação Que Minha Avô E Tia Eles Já Desistiram Mas Para Esas Lindonas E Superlegal Realmente Podemos Celebrar Alguma Coisa Algum Helloween Ne Proclacar Aqui Olhos Para Esa Abobrinha Nossa Gente Poderia Acadenhar Bastante Coisas Da Abobrinha A Esse Alho No Esse No Alho E Última Que Sobrau Das Tomatis Uu Estama Cha Está Bom Olha Aqui Isso Eu Posso Limpar E Fazer Saladzini Até Hoje Não Vou Cambiar Agora Quem Sabe Não A gente Não precisa Doenças Bora Ver o que Tem Mais E Depois Da Nossa Orta A gente Está Chegando Para Lugar Das Animais Nossa Eu Não faço Nenhuma Ideia Se Vou Conseguir Pegar Alguma Galinha Bem Vindo Gente Bem Vindo Bora Ver O que Temos Ela Está Está No Processo Vocês Sabem O que Ela Faz Como Que Está As Coisas Você Está Ocupada Com Esse Processo Tá Bom Tudo Bem Menina Tá Bom Não Vou Mexer Com Ela Quem Sabe O que Ela Vai Fazer Tentando Proteger A Família Dela E Aqui A Gente Já Temos Alguma Coisa Que Legal Não Sei Nesse Momento Eu realmente Estou Pensando Que Eu Preciso Na Casa Porque Olha Que Chiric Chiric E Camida Está Aparecendo Né Meninas Né Né Vocês Viram Isso E Agora A Gente Vai Morrer Da Fafura Porque Aqui Tem Coelhos Não Sai Não Sai Gente Quando Chego Aqui Com Camida Elas São Mais Amigalhas Agora Ele Quer Fazer Um Poco Eles Não Gostam Quando Ele Canto Parece Que Meu Voz Ainda Um Pouco Mal Vocês Viram Isso Olha Gente Eu Na Verdade Não Sei Quem Mais Com Medo Eu Ou Eles Agora Tá Tudo Bem Pele Muito Linda Tá Bom Gente A Gente Não Precisa Mais Estresse E Menos Nos Tempos Complicados Volta Para Casa Por Favor Volta Para Casa Fica Aqui Fica Fica Aqui Fica Agora Se Minha Tia Vai Saber Que Eu Perdi Uma Coelho Ela Vai Me Matar Por Isso Preciso Voltar Ele Vem Aqui Vem Aqui Volta Para Casa Volta Para Casa Se O Cachoro Eu Não Consegui Fazer Sozinha Graças A Deus Apareceu Meu Primo Salvou Nosso Coelho Eu Não Sei Se Na Todas As Casinhas No Sertão No Brasil Tem Todos Os Lugares Para O Conforto Para As Pessoas Sabe Aqueles Lugares Onde Você Tem Seu Tempinho Às Vezes Quando Você Precisa Fazer Algumas Coisas Coisinhas Banheiro Banheiro Falando Você Por Isso Não Tem Casa Do Vovó Sem Aquele Lugar Mágico Tá bom A gente vai ver Soropidinho Tá bom Gente Não precisa Entrar nos Detalhes Porque É Sempre Uma Coisa Bem Eu Só Tento Pensar Que Eu Nunca Fui Lá Eu Tento Pensar Nisso Mas Na Verdade Eu Fui Massas 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 E Flores E Flores Vocês Querem Ver A Casa Porque Essa Casa É Bem Interessante E Super Típica E Chegamos Em Cara Primeiramente Claro Tirar Os Sapatos Eu Já Tirei Mesmo Lá E Aqui Aqui Agora Está Reconstrução Um Poco No Processo Não Presta Atenção Nisso Aqui Nós Fizemos Novo Chão Meu Padrinho Está Trocando Tudo E Primeira Coisa Que Eu Quero Fazer É Retirar 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 Tudo Isso Por Que Sabe Por Que Porque Tem Essa Coisa Aqui Ajuda Para Nós Sobreviver No Inverno Agora Aqui Dentro Da Casa É Super Calor Porque Minha Tia Gosta Mais Quando É Mais Mordo Ela Anda Em Casa Só Com Regata E Shorts Mesmo Agora Mesmo No Inverno Porque Eles Criaram Tudo Isso Sistema De Aquecimento De Gás Funciona Como Gás Que Eles Podem Regulhar Temperatura Dentro Da Casa Tipo Eles Fazem Geralmente Tipo 24 Hoje Amanhã A gente Querem 27 E É Assim Aliás Isso É Geladeira Natural A gente Salve Aqui Algumas Coisas Para Inverno Mas Agora Por causa De Construção Não Tem Coisas Aqui Mas Tem Na Outra Então Bem Vindo Para Dentro Da Fazenda Russa Deixei Todas As Coisas E A gente Tá Na Entrada Aqui Tipo Corredora A gente Chama Isso Aqui Tem Quartos E Aqui A Cozinha Na Casa Do Vovô Casinha Coisa Importante Vamos Ver O que Tem Casinha Quem Não Come Carne Super Disculpa Porque Casa Aqui Coisas No Processo E Nosos Frangos Da Casa E Minha Che Tá Preparando Alguma Coisa Provaulmente A gente Vai ter Sopa Na Noite As Pessoas Vai Inscrever Se En De Descrives Severo Inscrevasse Discrevesse Eles Vai Se Descrivesse Depois Desso Essa Parte Da Vida No Sertão Não Tem Como Aqui Tudo Super Simples Minha Família Não Rica De jeito Nenhum Gente Eu Sou Menina Tipo Da Família Mais Clássica Mais Simples Simples Realmente Simples Não Tem Muitas Coisas Ricas Aqui Ou Especiais Então Desculpa Mas Tudo Bem Simples E Bem Tipo Daquele Jeito E Agora O que Mais Eu Queria Mostrar Para Vocês Nossa Geladeira Mas Não Essa Geladeira A Geladeira Da Casa Eu sou Pessoa Que Ama De coração Canservas Eu Sou Um Pouca Louca Das Canseiras Então Por Isso Quando Eu Chego Para Visitar Eles Eu Estou Perguntando Tem Alguma Coisa Para Minha Aqui Hoje Tem Muitas Abobrinha Em Suco De Tomate Caseiras Pepeiras Minhas Preferidas Suco De Maranga Campota De Maranga Ela É Super Doce Super Bom Tomates Tomates Em Outro Sabor E Eu Gosto De Camero Mesmo No Verão Oh Bem Sujo Outro Tipo De Pepinas Com Várias Vegetais Isso É Alguma Geleia Provavelmente De Framboesa Ou Do Blueberry Alguma Coisa Assim Gente Mais Simples É Mostrar Para Vocês Assim É Muita Coisa Muita Coisa Aqui Se Eu Vou Retirar Tudo Isso A Gente Vai Gravar Um Vídeo Mais Duas Horas Vamos Resumir Assim Aqui Coisas De Civilização Máquina De Lavar Geladeira E Até Tem Banho Os Russos São Muita Loucas Sobre Banho Então Até Aqui Minha Tia Criou Esse Processo Mas Porque A Casa Essa Casa Já Existe Mais Ou Menos 20 Anos 20 25 Eles Já Adotaram Algumas Coisas Aqui Para Ter Coisas De Civilização Lá É Banho Banheiro Normal Quem Precisa Banheiro Normal Quando Você Tem Essa Possibilidade De Um Poco Da Exótica Para Esse Buraco E Agora Você Vai Perguntar Olga Se Essa Casa É Verdadeira Russa Fazenda Russa Onde Está Os Tapetes Mas Prepara Se Prepara Se Os Olhos Prepara Se Para Entrar No Mundo Das Tapetes Ui Aqui 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 Uiii Uiii E se você acha que isso é decoração, isso não é decoração, não é bastante lindo Agora Melhorou Coloca Tapete Para Fazer Mais Lindo Para Vocês Pode Ser Engraçados Mas Para A Rússia É A Rússia Eu não estava aqui muito tempo Eu já estava pensando Que Pode Ser Eles Retiraram Tapetes Das Paredes Tapetes Das Camas Tapetes Das Sofás Tapetes Do Chão Tapete De Mas A gente não pode falar que os rusos usam tapete por causa do frio Aqui Bem calor agora...Olha para essa coisa Eu ate não posso tocar isso normalmente Eles não precisam ser tapete por causa do frio Nós simplesmente gostam muito Tapete, 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 tapete Mas se vocês acham que essa quarta é com tapete Vamos colocar mais luz para vocês verem mais tapete Pode ser só mais um simplesmente E pode ser mais um simplesmente também Bem estranho e esquisito que não tem tapete aqui Sou um cobertor, muito chato Quem criou esse design, onde tapete? Tá bom, tô brincando, na verdade Se as pessoas gostam, elas podem usar Sim, eu sou russa mais moderna Eu sou da outra geração Para mim isso é um pouco chique de Turquia É demais Mas se as pessoas gostam, se eles acham que é lindo Eu respeito, todo mundo pode fazer o que ele quer E minha tia superfafura Esse quarto dela E ela preparou esse quarto para mim Nessa viagem, eu tô morando aqui mesmo Tô olhando para a janela Para entender como que tá o tempo hoje Aqui para os mosquitos, mosquitos mosquitinhos Superlegal, superlegal Um pouco das decorações da Ceará Só para pensar, para matar a saudade da Ceará Eles prepararam para mim isso Eu até não sei quantas geladeiras a gente tem, na verdade Ai, mais tapetes Esse é quarto da minha vovôzinha Ela não tá aqui agora E por isso a gente podemos gravar bem rapidinho Superfofo, né? É claro que é paisagens, paisagens Tapete aqui, tapete aqui E também Olha o que tem aqui Que é essa coisa mais linda Esse é o sol Aqui tem foto da minha vovô E algumas minhas fotos, fotinhas Ela tá guardando aqui Olha só, gente Eu já esqueci até desse foto Eu tô sentando no neve E lavando meus peuzinhos no água Aquele momento foi 25, 30 graus negativo Mas para uma foto legal Uma vez podemos fazer alguma coisa Minha vovôzinha é muito linda Eu tenho alguma coisa parecida com ela, né? Todo mundo tá amigável demais hoje E até meu primo permitiu mostrar o quarto dele Ele fez tudo com a mão dele E é claro que não faltou tapete É claro Ele comprou aquela coisa incrível Eu tava pensando que... Que na verdade, mas na verdade Eu sou aquecedora Como de coração É super legal Aqui também é super, tipo Hummm, fofo Eu já tô pensando para adotar alguma casinha Nascente no sertão No Brasil, né? Comfortável Quando você tá no seu próprio lugar Hummm E eu tô super curiosa Se vocês moram no apartamento Ou vocês moram em casa Na sua própria casa Ou pode ser Vocês moram no sertão Fala tudinho nos comentários Comenta aí embaixo Sobre a fazenda russa Porque essa é Uma fazenda russa raiz Gente, de verdade Sem funcionários Quem fizeram alguma coisa Simples Mas porque Só três pessoas moram aqui E eles fazem tudo Como o mal próprio deles Na verdade, quatro pessoas moram aqui Eu confundi um pouco Mas isso é Isso é a vida real A gente tá agora Tipo uma cidade Mas bem longe do centro A gente quase fora da cidade E isso é a vida real No sertão russo Então até o próximo vídeo Beijo na coração Obrigada por assistir Isso comigo Até o final E até o próximo Beijo Tchau, tchau Até, até, até mais Até mais Tchau